Música Pessoal, vamos entrar aqui, vamos ficar de... Vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui Pessoal, vocês viram a testemunha? Essa testemunha, pelo tamanho da área, o correto seria, até em nível de protocolo, deixar três ruas Porque a gente descarta as duas bordaduras e deixa do meio Mas não teve como aqui, então deixamos somente essa Vocês viram como ela está, mas ela ainda leva um pouquinho de deriva Porque essa área é tratada e aquela área é tratada Então, por mais que nós fechamos os bicos do turbo aqui, ainda cai um pouco de deriva na planta Só para deixar para vocês entenderem o que acontece com a testemunha aí Então, assim, o importante aqui que a gente queria mostrar Devido aos níveis climáticos, nós estamos tendo fatores aí Inerentes ao aumento de doença Procafé, o último boletim saiu de março para abril O que saiu agora no finalzinho de abril Mostrando aumento de ferrugem de 2% para 11,7% Mostrando aumento de ferrugem de forma significativa E cercoste que estava zerado com quase 11% Então, nós temos bastante doença nesse momento E temos banco de umidade que está arrastando essa doença para o meio do ano Fora isso, nós estamos tendo aumento de chuvas E somar, junto com estações com o Paraíso, com o Chupé O pessoal está mostrando que podemos ter chuvas durante a colheita Que seria agora, principalmente em maio, já aconteceu e vai acontecer mais um pouco Ontem choveu um pouco aqui Junho e julho, está mostrando chuvas Então, quer dizer, se a gente estiver colhendo com chuva, que já é um problema E a chuva aumentando o nível de doença Então, não vamos correr atrás de doença, mas a colheita é uma correria Então, assim, o que nós estamos passando aqui De relação a nossa área técnica Que o João vai passar um pouco mais técnico para todos vocês Mas mostrando a importância dessa aplicação mais no cedo de produtos Que vão limitar justamente a produtividade Que é o Cantus, que ele é um produto específico em foma Que a foma age diretamente na flor, no fruto, no café E que diminui a produtividade da lavoura Então, é muito importante a gente começar bem esse tratamento Fazer o negócio, o dever de casa, correto desde o início Então, João, vou passar para você aí De novo aí, bom dia a todos Obrigado aí pela presença Então, essa lâmina aqui Nós fizemos justamente para caracterizar e mostrar Pensando em dois fatores climáticos principais para a ocorrência da foma Hoje, se a gente pensar na foma É uma das doenças mais agressivas que a gente tem no cafieiro Pela rapidez dela, do seu ciclo Ela é de 5 a 7 dias Então, é uma doença, sim, que a gente fala Ah, monitoramento é válido Só que é uma doença que a gente tem que, sim, trabalhar ela mais preventivo Trabalhar a foma de forma curativa é um pouco mais complicado Então, o Renato falou bem Hoje, a foma a gente trabalha em cima de histórico Áreas que são mais propistas a vento A incidência de doenças, enfim, da foma A gente vai estar trabalhando com ela mais de forma preventiva E quando a gente fala na foma, esses dois fatores são os principais Sendo que o maior deles seria a temperatura baixa A gente fala de chuva, às vezes, para a foma Fala, ah, mas precisa de muita umidade Nada Um orvalhamento, uma chuvinha de 1mm, 2mm Que aumente um pouco a umidade Mas você tendo a temperatura mais amena A temperatura mais baixa, já é um prato cheio para a foma Então, o Renato falou bem Nós estamos aí com uma umidade muito alta Tem algumas áreas aí de café Que nessa segunda quinzena, nessa segunda quinzena de maio Passou dos 200mm de chuva Então, isso tudo está sendo um prato cheio Processo de preparar para a colheita Passou a trincha, passou uma roçadeira Você tirou o mato Aquela lagarta que estava ali no meio comendo mato Ela não tem mais, ela vai para onde? Ela vai para a planta, ela vai para o café E aí ela chega no café, o que ela vai fazer? Ela vai comer Tem umidade, tem temperatura Tem porta de entrada A doença está na lavoura O que vai acontecer? Você vai aumentar o inóculo Ela vai aparecer Então, a gente vê aí, a foma entrando aonde? Em folhinha nova E se a gente não fizer nada para segurar a foma nesse momento O que vai acontecer? Vai chegar essa foma lá na época de florada Com uma pressão tão alta Que às vezes uma, duas aplicações não serão o suficiente Para a gente conseguir baixar o inóculo E fazer um bom controle dela Então aqui, Renato, por favor Só para mim Então aqui Onde começa o nosso tratamento? O nosso tratamento a gente tem que ter trabalhado desde 2010 O nome dele é Sistema Agicelis Café Uma vez que a gente fala Sistema Porque a gente pensa em contemplar todo o ciclo Iniciando lá no pós-colheita Até o fechamento ali em março, abril O tratamento de ferrugem ser cóspera Porém o nosso início é aqui Nesse pós-colheita No entanto Salientando novamente a importância dessa aplicação Em áreas onde a gente está com histórico E a gente tem foma nesse momento Esse pré-colheita aqui A gente fez aqui só para elucidar Essa aplicação de pré-colheita aqui Ela tem se tornado muito importante Porque muitas das vezes Essa aplicação de pós-colheita Ela fica comprometida em função Ah, mas meu trator está na colhedeira Ah, meu trator está na barredora Ah, eu não tenho gente para fazer Ah, está muito seco E aí fica nessa conversa Não acaba fazendo esse pós-colheita E acaba virando tudo o quê? Uma pré-florada Então o que a gente quer? É interromper e abaixar esse inóculo mais cedo Para chegar na florada Ela mais sadia possível Então esse pré-colheita é muito importante Bom, partindo para o pós-colheita agora O que é a ideia nossa? Proteção de ramo e proteção de folhas Por quê? Entrou a máquina colhendo Cortou folha Entrou o pessoal colhendo Está cortando folha Está quebrando o ramo De novo Temperatura mais abaixo na época da colheita A umidade que a gente sabe que tem Tudo vira um prato cheio Então aqui nós vamos entrar Iniciando a nossa aplicação com o Cantus 150 gramas por hectare O Cantus é um produto específico Para o controle de foma Ele não controla ferrugem Ele não controla circóspera Ele é específico para o controle de foma Hoje é o produto padrão Para o controle de doenças de florada Nós estamos falando aqui De um princípio ativo completamente diferente Mais do que um princípio ativo diferente Um grupo químico completamente diferente De tudo que se tem no mercado hoje Para o controle de foma Nós não estamos falando de mistura De um triazol com uma estrobirulina Não, nós estamos falando de um produto específico Diferente de tudo que tem no mercado Isso passa a ser importante Para o manejo de resistência Junto do Cantus Nós vamos estar fazendo o cobre nosso Que é o Tutor É um hidróxido de cobre Mais concentrado 28% a mais de cobre De hidróxido de cobre Do que outros cobres que tem no mercado WG Tranquilo de se trabalhar Pela formulação dele Com misturas E o cobre, gente Ele vai passar a ser muito importante Também no manejo de uma doença Que dependendo da região Dá muito trabalho Que é mancharolável É uma doença causada por bactéria É uma doença bacteriana E o cobre passa a ser um produto essencial Dentro desse manejo Bom, saindo ali do pós-colheita Agora a ideia nossa é o que? É proteger flor É garantir o pegamento dessa flor É garantir a viabilidade dessa flor Então a gente não quer essa modificação O que a gente quer é ter uma florada sadia Então aqui nós vamos trabalhar com cantos A 150 gramas por hectare novamente Aliado ao Tutor 1,5 kg Garantindo o pegamento A gente está perdendo flor aqui A gente está perdendo o que? Está perdendo fruto Está perdendo fumbi Está perdendo produção Então é garantir o máximo de pegamento O máximo de sanidade dessa flor Para que você tenha muitos frutos no futuro Saindo aqui do pré-florada Nós vamos trabalhar no pós-florada agora A ideia aqui já é diferente Agora nós vamos proteger chumbinho Você vai sair aqui de um período de residual De 30, 35 dias Você vai vir fazer a aplicação do pós-florada Com a ideia de proteger chumbinho E evitar isso aqui Que é a mumificação do chumbinho Isso aqui não vai para frente Isso aqui é perda de produção Então muitas das vezes Quando a gente faz áreas de ensaio E cole separado E mensura Médio e tudo mais A gente fala Nossa, nossa área deu Três sacos a mais Do que a área do concorrente Não deu três sacos a mais A gente evitou de perder Três sacos Por quê? A gente não deixou a fome entrar na flor Não deixou a fome entrar no chumbinho Então a gente evitou de perder Isso é fato Onde a gente faz e mede A gente tem alcançado aí Diferentes níveis de produção aí De três, cinco sacos Brincando Aqui nós vamos trabalhar então Com cantos A 150 gramas por hectare E o Comet a 300 ml O Comet é uma estrubilina da Basf Se a gente desmembrar nosso produto Opera Ele é Opus mais Comet Aqui nós vamos trabalhar com Comet Então são dois ativos diferentes De grupos químicos diferentes Que vão estar agindo na folha Assim que o fungo chegar Então na hora que o fungo chegar Você tem dois ativos Protegendo Interrompendo a passagem Dos elétrons do fungo Vamos dizer assim E interrompendo o ciclo de vida dele Com mais eficiência Potencializando mais esse controle de fome Então o Cante 150 ml É o Comet 300 ml E finalizando o nosso controle Pensando agora no manejo de ferrugem e cercóspera Nós vamos trabalhar com ópera Onde que a gente inicia essas aplicações Segunda quinzena de novembro Interrompendo essas aplicações aí Cessando essas aplicações Até mais ou menos 10, 15 de dezembro Por quê? A gente garantir que esse produto Está sendo aplicado de maneira preventiva E aproveitar o residual longo de proteção Que esse produto dá pra gente De 80 a 90 dias Entre as aplicações Certo? Então a gente faz o ópera Um litro e meio Novembro e dezembro Depois mais um litro e meio Fevereiro e março Ah João Mas todo ano na fazenda Eu estou tendo problema com ferrugem tardia Essa ferrugem que aparece em abril, maio Quando vai acabando o residual do produto Realmente Já tem bons anos aí Que essa ferrugem tardia Abril, maio Vem atrapalhando a gente O que a gente tem optado? Aumenta mais meio litro Vamos dizer de ópera E divide essas aplicações Em três momentos Fazendo um e meio Novembro e dezembro Mais um litro Final de janeiro Início de fevereiro E mais um litro Abril E aí essa ferrugem de abril agora A gente passa sem ela Livre Vamos dizer assim Contemplando Fechando todo esse ciclo de doenças Pessoal Só passando um resumo agora Fazendo um resuminho aqui Pessoal É o seguinte É muito importante O que a gente falou aqui Dessa antecipação da aplicação Foma é uma doença muito agressiva no café A hora que ela vai pegar Se ela tiver Uma altitude Acima de 900 metros aí Independente de altitude Hoje foma Ela está atacando A gente estava no Espírito Santo Lá Era 20 metros de altitude Beirando o mar lá O cara estava falando Eu não tenho foma Não tenho sintoma dela Mas quando eu estou fazendo canto Eu estou vendo que eu aumentei Minha produtividade Porque eu colhi separado E eu vi que segurou mais Então alguma coisa Ele está tendo ali A gente não conseguiu identificar E nem a pesquisa Mas que aumentou Em 3 sacos e meia A parte do conilond Ele em área Lá aumentou Então é o seguinte O produto hoje é específico Para foma O canto é controle de foma Então essa é a importância A gente fazer essa aplicação Agora mais do cedo Sempre trabalhar foma No preventivo Como as outras doenças também Mas pensando em foma Trabalhar preventivo Essa que o João falou Esse monitoramento é importante É importante gente Mas se você tem histórico na área E tem microclima favorável Faça a aplicação do produto Põe ativo dentro da planta Abaixa inócuo Para chegar lá no pré-florado Tranquilo Se você vai fazer uma outra aplicação Mas está com inócuo baixo O produto vai segurar essa flor E depois você vai fazer mais uma Para segurar o fruto Essa é a recomendação Para você ter o máximo possível Em termos de controle E segurar o máximo de produção Aqui só para mostrar Nós fizemos um trabalho Em nível Brasil Essa aqui é da minha região Onde os ATs O pessoal conduziu No caso a Soraya Engenheira Agroma Nossa aqui Ela conduziu 15 áreas Aqui nessa região De Paraíso E o Paulo que está lá Conduziu 15 áreas Na região da Mogiana Então foram 30 áreas Aqui foi o seguinte Chegando o produtor Falamos Você usa canto? Isso aqui é não usuário de canto Você falou Não, não uso canto Você usa o produto concorrente Beleza Você vai fazer duas aplicações Aí na área Vou Deixa uma rua aqui Sem fazer nada E nós vamos aplicar uma de canto Você fez duas Nós vamos fazer uma Vamos fazer quando? Nós vamos fazer lá No que tinha passado Preflorada mais ou menos Faz o seu pós florado O seu pós florado E nós vamos fazer Uma aplicação de pós florado De canto Nós fizemos canto Versus vários padrões de mercado Nessas 30 áreas Deu os 3 sacos a mais Nós colhemos separado Estou mostrando 3 sacos a mais Isso aqui É mais um trabalho De muitos e muitos trabalhos Nós temos aí De áreas comerciais E de pesquisa O pessoal perguntou Ah, de pesquisa Pesquisa tem que universidade Embrapa Congresso de café Todo ano tem que trabalhar Publicar de canto Com produtividade Controle de doenças E tal Em geral Então o importante É isso aí, gente É esse tipo de doença E no café Todas as doenças em geral Trabalhar sempre no preventivo Lógico Trabalha Vai fazer o monitoramento certinho Mas fazer muito no preventivo Porque correr atrás depois É problema Tá Vocês receberam um papelzinho aí Todo mundo recebeu um papelzinho E tem caneta dentro da sacola Quem não tirou ainda Aquelas Aquelas Bumps ali Que a gente fala Aquelas fitas Que estão marcadas de azul Naquelas ruas ali na frente É onde foi feito esse tratamento Que o João falou aqui Que nós fizemos um pré-colheita E mais duas outras aplicações Seriam um pós-pós com pré-florado E um pós-florado Por três aplicações E ali já recebeu um agora em abril Mostrando que nós estamos começando no cedo Tá Fazendo essa antes da colheita Então lá Vocês vão entrar lá Vão dar nota Tem só um pochizinho aí No que vocês acharam Da área Lá Depois vão sair lá Tem um pipoqueiro Vocês pegam uma pipoquinha lá Pra vocês comerem E deixa o papelzinho Dentro do Vai ter um cestinho lá No almoço Nós vamos sortear lá Um hectare Com três litros de ópera E meio quinto de cantos No almoço Tá Então só deixar o papelzinho aí Lá no almoço A gente vai sortear isso E no mais Muito obrigado E bom evento pra todos Obrigado gente Lá no almoço